Olá amigos, hoje eu vou mostrar o Zumba Dance Nós precisamos fazer o Zumba do Covid-19 Para fazer o Zumba, nós precisamos fazer o Zumba Dance E nos fazer o Zumba Dance Então, se você gostar de fazer o Zumba Dance, Então, like-se, share-se e subscribe-se Entertainment with Priyaz Gupta O Zumba Dance O Zumba Dance Segurou? 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 Oi, então solta a parte da seco Mas só que a profissão das mina é... Ela vai ficando 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 Abusadamente a minha terra Com ela me ficando Ela vai 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 ficando E a partir desse momento, tá cair um por outro E a partir desse momento, tá cair um por outro